Falar do Atlético, que venceu ontem o Flamengo na Arena da Baixada por 2x1 e foi de virada, Alexandre Senechal. Foi de virada de novo, né? A gente falava, o Dauk até, eu falei sobre isso no destaque inicial, o Dauk também comentou sobre isso. O Atlético, nos últimos cinco jogos, saiu atrás do placar cinco vezes. Nas últimas... Cinco ou seis? Não, nos últimos cinco jogos, o Atlético saiu no placar, atrás do placar, cinco vezes. Na temporada, o Atlético conseguiu virar seis partidas, duas delas nesse período, três delas nesse período, né? Contra o CRB, na Copa do Brasil, contra o Libertadores e agora contra o Flamengo. Perdão. E, de novo, né? 1x0, todos os últimos jogos tinham sido 1x0 no intervalo, dessa vez o Atlético conseguiu um empate já no primeiro tempo. Pra quem tá no nosso YouTube já pode acompanhar as imagens da partida de ontem. O técnico Paulo Turra, ele falou sobre essa questão de sair atrás do placar, o Eric também falou sobre isso. O Atlético tá um pouco preocupado com essa questão, só que o Paulo Turra preferiu elogiar, exaltar o feito do Atlético conseguir virar mais uma partida. A segunda virada consecutiva virou contra o Libertar na quinta e agora virou contra o Flamengo na partida deste domingo. É um processo que vem acontecendo já há algum tempo com jogadores que cada dia mais, e principalmente esses jovens, tipo o Pedrinho, o Kelvin, que são jogadores mais jovens, que vem acontecendo de eles aprendendo na dor, mas fazendo com que isso, no futuro, possa ser aproveitado. E eu acredito que, não só hoje, como tu falou, em outras oportunidades a gente saiu atrás. E o que eu falo pra eles, nós não vamos ganhar o jogo no primeiro minuto e nem no último. Nós vamos ganhar o jogo durante os 90, durante os 100 minutos. E nós temos que ter equilíbrio, para que a gente, quando esteja atrás do marcador, ter esse equilíbrio e também quando a gente tá na frente. Então é um grupo muito bom nesse aspecto, e quem sai vencendo com isso, quem sai ganhando tudo com isso, é o Atlético. Precisa dos 90 minutos pra ganhar a partida, não vai perdendo o primeiro minuto, mas também não vai perdendo o último, só que saindo atrás fica um pouco mais complicado. O Paulo Turra voltou a falar sobre esse assunto na coletiva, falou que o Atlético tem tido equilíbrio, e ele não pareceu muito preocupado com o Atlético estar saindo atrás nos últimos jogos da temporada. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho que sim enaltecer. Porque no momento que tu sai perdendo o jogo, pode ter certeza que a gente não deixa que o adversário... Vamos deixar os caras fazerem um gol pra gente correr atrás. Não. Acontece. Hoje é com nós, amanhã pode ser com outra equipe, mas eu tenho que valorizar muito é que nós mesmo saindo atrás, nós mantivemos o equilíbrio, a gente confia no nosso modelo de jogo que tá determinado pra esse jogo em específico, e a gente tem calma, a gente não sai perdendo como perdendo e se desespera e se atira todo mundo pra frente, tipo índio atirando, né? Então, eu acredito que isso, eu não me preocupo, e isso é um motivo pra mim de muita satisfação, porque a minha equipe, a nossa equipe, quando sai atrás, ela consegue ter o equilíbrio e a qualidade pra poder empatar primeiramente e depois virar. O Paulo até fez uma comparação com os índios, né? A gente tava comentando aqui fora do ar. Mas enfim, o Atlético tem saído atrás pra ele não preocupar muito, já o Eric tem uma visão um pouquinho diferente sobre o assunto. O que tem sido determinante nas partidas fora de casa é o nosso início de jogo, assim como foi hoje também, né? A gente demora um pouco pra entender a proposta de jogo do nosso adversário, que nos impõe muita dificuldade, e depois a gente consegue fazer a leitura junto com a comissão técnica e conseguimos ajustar aquilo que precisava. Então, eu acho que o que precisa é isso, porque às vezes é tarde demais, né? O nosso adversário faz um, faz dois, e pra você virar, você faz muito mais força, acaba se expondo um pouco na parte defensiva, mas a gente vai procurar trabalhar isso no dia a dia, apesar de não ter muito tempo pra treinar, mas na parte teórica ali, acertar junto com a comissão técnica, o que precisa ser feito pra que a gente melhore e consiga também vencer fora de casa, né? Porque num campeonato tão disputado como o brasileiro é, pra você se figurar entre os primeiros colocados, você precisa ganhar pontos fora de casa. Então, vamos em busca dessa regularidade fora de casa também, porque dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte. O Eric falando sobre essa atitude, precisa ter essa atitude da arena também fora de casa, lembrando que o Atlético, é claro, venceu o Libertar no meio de semana fora de casa pelos Libertadores, mas no brasileiro, quatro partidas, duas vitórias na arena, duas vitórias fora. E aí minha questão... Duas derrotas. Duas derrotas fora. Duas vitórias na arena e duas derrotas fora. Se não seria líder, né? Se não seria... Junto com o Botafogo, né? Teria 100% junto com o Botafogo. E aí meu questionamento pra Janaína Castilho e Felipe Dau, que é o seguinte, vocês são mais team Paulo Turra, ou mais team Eric nessa questão de... Não, pô, tá conseguindo virar, ou temos que tomar cuidado pra não sair atrás no placar de cara? É que eu acho que o Paulo Turra, ele tem ali uma função de blindar o elenco, né? Ele não vai falar que tá tudo bem, assim, pro elenco no vestiário, né? Obviamente que é algo a se corrigir. E o Eric não, ele tá falando, trazendo a responsabilidade pra alguém que tá dentro do campo. Claro que o jogador não quer tomar um gol e ter que se esforçar pra virar a partida. A pressão é muito maior, mesmo jogando na arena, né? Ali com a torcida pressionando e, claro, apoiando, mas também existe, né? Essa responsabilidade de conseguir vitórias em casa. Que é o básico, né? Fazer uma boa campanha em casa e buscar pontos fora. Então, eu acho que é mais sensata a resposta do Eric, né? Mas eu entendo o posicionamento do Turra, porque ele, como treinador, claro, também precisa, de certa forma, não supervalorizar, né? Essa questão que o Atlético tem que trabalhar, né? Porque é algo que realmente, a longo prazo, prejudica o time, né? Mas eu esperava uma resposta um pouco diferente do Paulo Turra, pra ser bem sincera. Porque, pra mim, uma coisa é você blindar, outra coisa é você elogiar essa situação. Sabe? O Atlético, ele... Pô, o Turra tem, na minha visão, né? Na minha cabeça, falaria algo parecido com o Eric, principalmente no sentido, ó, ainda bem que estamos conseguindo vencer, mas temos que corrigir isso. Porque é sempre ruim a gente sair atrás do placar. Tá mostrando capacidade de reação, mas o ideal é... É, eu falei ontem, o Atlético tem muita resiliência. Tem que ficar provando isso, né? O tempo inteiro. O Atlético não se incomoda em estar atrás do resultado. O Atlético tem um mental forte, o Atlético é resiliente, consegue empatar o jogo, sabe? E, às vezes, em lances inimagináveis, como aconteceu ontem, com o do Vitor Roque, foi um lance inimaginável, né? Ninguém esperava aquele gol. Tem até um meme aí, né? Primeiro chute no gol do Atlético no jogo. Tem um meme aí, né? Tem um meme aí, né? O Tuteirão se tentaram de mãos duas vezes sem... Então, foi um desvio, né? Fizeram um meme aí na internet, com o hino dos Santos e jogadas dos Santos. Ah, eu vi. A bola é o Santos. Eu vi. Daí, quando sai o gol, eles põem Santos, Santos. E assim, e a gente... Não, mas a torcida do Flamengo é uma máquina de queimar goleiros. É verdade. Desde o Muralha, né? Ah, e falando nisso, o Santos, o Armário até trouxe na transmissão ontem, e o Santos com uma fratura no rosto, uma suspeita de fratura na face, vai passar por exames. E tem também o Vitor Roque, mas o Vitor Roque eu vou deixar pra depois. Porque antes, eu queria falar da polêmica do Gabigol, mas daí você pode completar o teu raciocínio primeiro. Só... Então, não. É só isso. Eu acho que o Turra não tem que enaltecer essa parte. Claro que enaltecer... Não pode normalizar, eu acho. A vitória, mas ele não pode normalizar isso. Ele tem que aproveitar pra trabalhar enquanto está dando certo, enquanto está vencendo, virando jogos importantes, porque viram jogos importantes. O de ontem é de três pontos, como é o próximo também, certo? Só que o do Libertar foi importante. Só que é um candidato ao título onde o Atlético quer brigar, né? Claro, mas só um... Quero dizer que o do Libertar foi muito mais importante, talvez. O do CRB, principalmente, porque se não vira o jogo, teria sido eliminado. Exatamente. Então, não pode normalizar, precisa trabalhar pra que pare de sair atrás. que se for pra acontecer, que o Atlético tente sair na frente antes e daí vai do time conseguir virar um jogo contra o Atlético. Contra o CRB, por exemplo, teve aquele gol anulado pelo VAR do CRB, que seria o 2x0, né? Que foi o instante em que o Turra operou modificações e tal. E ali, podia a Viola ter ido pro Caco, né? Enfim, mas... É, teria ido, né? Acho que não dá pra... É, como a gente falou aqui, não dá pra achar normal você sair atrás e tal. Porque vai chegar uma hora que o adversário não vai permitir a reação. De certa forma, o Turra glamourizou isso. De, ah, o time consegue sair atrás e virou jogo. Aquela situação também de muitos torcedores que vêm criticando as escalações, enfim... É... O trabalho do Turra, né? Que eu acho que é um pouco exagero também. Eu acho que ele é um grande treinador, enfim. Mas... Talvez dele mostrar que, ah, a gente sofre, mas depois a gente recupera. Tá dando certo, né? Na maioria das vezes tá dando certo. Contra o Fluminense, contra o Galo, não deu. Mas, assim, em jogos importantes e decisivos, tá funcionando. Deixa comigo, né? Que aqui funciona. Mas isso realmente traz uma insegurança. Porque por mais que seja um Atlético... Que já foi assim no Campeonato Paranaense, né? Quando o time tomava gol, também conseguia reagir rapidamente. É um time que luta, que busca, que não desiste. Ok, isso é a responsabilidade dos jogadores que estão ali pra tentar reverter um resultado. Mas eu acho que o Atlético precisa entrar mais ligado, muitas vezes, nas partidas, né? Impondo mais o seu jogo e mais alerta em relação ao adversário. E outra... As questões do Atlético ali que... Assim, o momento que o Flamengo tava melhor na partida, o Bento salvou o Atlético. Então, a história poderia ter sido outra. Esse é o ponto. Né? Se o Flamengo faz um gol ali. Esse é o ponto. Muitas vezes o Atlético, ele... Também dá a sorte de o adversário não aproveitar as outras oportunidades que tem. E ontem aconteceu isso. Se o Flamengo faz 2x0, vocês acham que o Atlético ia virar? Eu acho difícil. Sim. Poderia ter feito os dois gols empatados, sim. Mas a gente estaria falando coisas diferentes hoje. Sim. Né? Contra o CRB, se não fosse o gol anulado, teria sido 2x0. Talvez o Atlético não tivesse força pra empatar o jogo, virar o jogo. Oscar Cardoso perdeu dois gols. É verdade. O Paraguai, no primeiro tempo, no primeiro tempo do Atlético, foi horroroso no Paraguai. Ele mudou o esquema de melhor. Conseguiu criar uma grande chance no primeiro tempo, né? Você pega, sei lá, o Fluminense, tudo bem, perdeu o jogo, tá? Mas o Atlético deu sorte, de certa forma, do primeiro tempo, ter sido apenas 1x0. É verdade. Entendeu? Então, o Atlético, ele também conta com esse fator. E não é só a sorte, é claro. Tem o Bento, tem o sistema defensivo no geral, mas tem também a questão da sorte. É, o Bento ontem... Se leva um gol a mais, talvez não vira. Ontem a gente até comentou, né? O Fernandinho foi eleito pela nossa equipe como o PAN da partida, foi o craque do jogo na televisão também. Foi o PAN da partida na TV também. Foi o PAN da partida lá na TV também. Mas a gente falou, o Bento era um candidato também, né? Claro. A ganhar o PAN da partida. Aliás, o Bento tem sido um candidato meio que... Todo jogo. Recorrente. Todo jogo. É que o Fernandinho tá jogando muito, mas o Bento, top 3, melhor jogador do Atlético na temporada, sem sombra de dúvida. O Bento poderia ser eleito tranquilamente, né? Por conta do que salvou. Mas o Fernandinho ganhou porque ele deu uma assistência e deu uma pré-assistência. E porque ele joga muito, né? É. Só porque ele tem uma visão viônica. Ele encontra... Ele encontra espaços ali. Ele mesmo falou depois do jogo, né? Ele participou dos 3 gols, né? Porque ele fez o pênalti. É verdade. Ele fez o pênalti. É verdade. Então ele foi um cara... E a comemoração do Vitor Roque é bem simbólica, né? Que ele pede calma ali, né? Calma, calma. Ele foi um cara participativo no jogo ontem. Pra encerrar o apelo...